Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente e deputada Célia Jordão, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 83ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas e 13 minutos, encerrou-se às 16 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Para fazer uso da palavra, o nobre deputado Luiz Paulo. Sra. Presidente do expediente inicial, deputada Célia Jordão, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, citando aqui de forma presencial o deputado Dionísio Lins, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz às pessoas com deficiência auditiva. Eu, hoje aqui, senhora presidente, vou discorrer sobre o terceiro capítulo da nossa atuação no Parlamento Fluminense em defesa dos moçoristas do nosso Estado do Rio de Janeiro, que são tão achincalhados pela máfia do reboque, pela indústria das multas, pela indústria dos depósitos, pela indústria de depenar carro nos depósitos e até mesmo pela indústria dos leilões dos carros que não podem pagar as diárias nos depósitos. E registrei aqui, senhora presidente, que a nossa luta começou praticamente com a nossa chegada no Parlamento Fluminense no ano de 2003. Eis que no ano de 2007 apresentei o primeiro projeto de lei para desvincular a realização da vistoria e o pagamento do IPVA. Levei dez anos para conseguir aprovar esse projeto, que foi feito somente em 2017. Então, citei aqui a nossa saga na expediente inicial de terça-feira, como o primeiro episódio. Ontem desenvolvemos ainda, sobre esse tema, outras legislações que fizemos como o segundo episódio. E hoje, nós, dentro desse histórico de atuação em defesa do motorista, e ainda aproveitando as declarações do governador Cláudio Castro, que repentinamente revelou que teria interesse em ajudar os senhores e senhores motoristas do Estado do Rio de Janeiro contra os abusos comegidos por agentes do seu próprio governo, é que hoje nós vamos falar, deputado Dionísio Leis, com um tema que também é afeto diretamente, que é o peso do IPVA no bolso do cidadão fluminense. Sabe bem, V. Exª, que o IPVA incide 4% sobre o valor do veículo. 4%. Isso representa dizer quem tem um modesto veículo de R$ 50 mil e usa para trabalhar, pesa R$ 2 mil a cada ano de IPVA sobre esse veículo. Não é pouco dinheiro. Queria dizer, deputado Dionísio Lins, que o Estado do Rio de Janeiro arrecada mais de R$ 4 bilhões por ano de IPVA. E, como sabe bem V. Exª, como deputado experiente, que o IPVA, 50% é do Estado e 50% do município que emplaca o veículo. Dito isso, li, a semana passada, uma matéria publicada no Portal de Trânsito que dizia que o Estado do Rio de Janeiro é o terceiro maior Estado do país em inadimplência quanto o assunto é o IPVA. Informa o site que nada menos que 31%, 31% é praticamente um terço dos proprietários de veículos do nosso Estado possuem débitos com o IPVA. que, em geral, vão parar na dívida ativa. E quais seriam os principais motivos de nós estarmos com 31% de inadimplência? Inadimplência é sinônimo de não pagar de IPVA. A primeira questão é que a nossa alíquota de IPVA, de 4 pontos percentuais, é uma das mais caras do país. E é 4% sobre o valor de mercado do veículo. Não é sobre o valor da aquisição histórica, não. Anualmente, segundo o mercado, o alíquota de 4% incide sobre aquele preço. Nem na pandemia houve refresco. Nem na pandemia. O segundo problema, também a V. Exª deve conhecer bem, é que o IPVA vence no início do ano. E é o período mais duro para o trabalhador, é o início do ano. por quê? Material escolar, IPTU, uniforme, tudo isso é para o início do ano. E é terceiro, é que não acontece com o IPVA aquilo que acontece com o IPTU. IPTU, você recebe o carnê que te parcela em dez vezes, na média dos municípios. Claro, se você paga à vista, você tem um desconto, mas a grande maioria não tem recurso para pagar à vista, parcela em dez vezes. E o IPVA pode parcelar? Não. Deputada Célia, tem diversos projetos na casa, diversos, de parcelamento de IPVA. Inclusive, deputado Marquinho, deputado Marquinho, é que eu queria falar com a presidente, se o senhor me permitir. Inclusive, senhora presidente, tem um projeto de parcelamento do IPTU de vossa excelência, parcelamento em seis vezes, que até agora também não vem em plenário. Tem outros, tem dez de outros parlamentares. Mas estou dizendo que esse assunto do parcelamento do IPVA é tão relevante que muitos projetos estão tramitando na casa. Inclusive, de vossa excelência. E de vossa excelência também, que nós unificamos, com o parcelamento para dez vezes. Sim, mas a gente juntou e foi para dez, mas, na verdade, eu me associei à vossa excelência. Então, o que eu queria dizer, e qual é a discussão? A discussão, os governistas vão dizer o seguinte, aí a gente deixa de arrecadar rapidamente, nos três primeiros meses, vai arrecadar em dez. E o que a gente está contra-argumentando? Os números não mentem. A inadimplência no Estado do Rio de Janeiro é de 31%. Nós somos o terceiro Estado mais inadimplente do país. Então, se o governador, Cláudio Castro, quer defender os motoristas contra a sanha dos seus acólitos, dos seus auxiliares, basta ele mandar uma mensagem para casa ou, se quiser, mandar uma das nossas, sancionar uma das nossas mensagens. Então, esse é o primeiro assunto que eu queria trazer. O segundo é que nós apresentamos um projeto de lei chamado meu combustível dá desconto. Não é só meu, não. Tem a pessoa de gente que se associou, me lembro, da deputada Lucinha, por exemplo. Meu combustível dá desconto. E virou lei. É a lei 9484 de 21. Inspirei-me, deputado Dionísio Lins, já é um pouco mais maduro, já passou dos 50 anos, há de lembrar de um programa cômico que tinha na Rádio Nacional, balança, mas não cai. E o anunciante dizia que sim. Seu talão vale um milhão e eu, Calol, dobro o seu prêmio. Só há de lembrar disso. O senhor já ouviu a Rádio Nacional. Não é novidade. Então, isso ajudaria a melhorar a arrecadação, porque todo mundo que fosse abastecer ia pedir a nota fiscal e transformar essa nota fiscal em abatimento de CMS. Falta o quê? Regulamentar. Governador, regulamente, o senhor vai estar ajudando os motoristas, porque vão pagar um pouco menos de CMS na nota, mas vai ter uma melhor controle, uma melhor fiscalização, uma melhor arrecadação. Mas não para por aí. Esta casa aprovou a Lei 9525 de 21, em que eu fui um dos autores, com o deputado Márcio Pacheco e a deputada Lucinha, chamado programa Recupere PVA, que foi um refiz, um financiamento para quem devia de PVA. Demorou tanto a acontecer que só funcionou num prazo curto. Fez efeito, mas não num volume necessário. Será que não era a hora de ter outro? Me pergunto. Depende do governador. Bom, mas ainda tem outras questões embutidas no no IPVA. Eu até aqui anotei o número do PL, deputado da Célia Jordão, das seis e das dez vezes. É o PL 207 de 2023. Mas eu tinha um outro sonho que eu vou trazer aqui à pauta para discutir. Todos nós sabemos que o imposto mais injusto que existe é o imposto horizontal, que atinge a todos de forma igual. E o imposto mais justo que tem é o progressivo, que atinge de formas diferentes rendas diferentes. Por que será que a gente não pode ter um IPVA progressivo? Ora, quem compra carro acima de 100 mil paga 4. Quem compra carro abaixo de mais nenhuma 40 mil paga 1. Quem compra entre 40 e 50 paga 2. Me parece que seria justíssimo. É impossível fazê-lo não, desde que se estude. Porque você diz, vamos perder recurso. Se você reduz a inadimplência, você não perde recurso. Porque quem é o inadimplente em si? A grande maioria dos inadimplentes são aqueles que não têm renda para pagar. É muito difícil um cidadão que tem renda não pagar o IPVA do seu veículo, que geralmente vai custar mais de 100 mil reais. então tem uma série de medidas que nós podemos avançar. Porque a gente tem que ver que o motorista é cidadão e é contribuinte. Então tem que ver o motorista de forma completa. Então, já que o governador veio a público para dizer que essa questão lhe preocupa, vamos partir para a ação. É claro que eu quero que se construa um estatuto, como ele falou, das blitzes. Eu quero muito. Mas eu acho que tem medidas legais, muito rápidas que podem serem tomadas, para já vigorar para o próximo exercício de 2024. Eis que até dia 30 desse mês a casa vai receber, assim eu espero, mas constitucionalmente é isso que se espera, o PPA, que é o Plano Plurianual, vai receber a LOA, Lei de Orçamento Anual, e, quissá, como nós desejamos, deputada Célia Jordão, também chegue o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. Se isso vai chegar, é sinal que, logo em seguida, nós vamos estar discutindo aqui na Casa, para depois vir a plenário, primeiro na Comissão de Orçamento, qual será o futuro do orçamento do planejamento estratégico do Estado. Então, é nesse sentido, que eu trago a discussão, esse tema, e, ao mesmo tempo, saudando aqui quem está chegando, para pedir apoio e aprovação de alguma legislação que esteja aqui na pauta. Mas a ordem do dia só começará às 15 horas. Muito obrigado, senhora presidente. Eu solicito ao nobre deputado do Luiz Paulo que possa assumir a presidência, para que eu possa fazer uso da palavra. eu sou ciumento, Marquinhos. A próxima oradora escrita é o nobre deputado Célia Jordão. vossa excelência dispõe de 10 minutos. Uma boa tarde a todos e a todas. Saudar aqui, carinhosamente, o nobre deputado Luiz Paulo, que ora preside este expediente inicial, deputado Dionísio Lins, que também está acompanhando o expediente, servidores da TV Alerj, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Alerj, nosso Muito Boa Tarde. O tema que me traz a essa tribuna na tarde de hoje é um tema muito importante, em especial para o meu município de Angra dos Reis. Mas eu vou começar aqui a minha fala mandando uma mensagem muito carinhosa a todos os moradores da minha cidade, mas especialmente àqueles que residem no Parque Mambucaba. recentemente, passou aqui por esta casa, tramitou, foi aprovado por esta casa um projeto de lei de número 1833 de autoria do Tribunal de Justiça. Projeto esse que trouxe no seu bojo a organização dos serviços que são de competência privativa do Tribunal de Justiça, e por aqui passou, e esta casa aprovou. Nesse momento, encontra-se para a sanção do nosso governador Cláudio Castro. Mas a preocupação que foi levantada e é uma preocupação muito justa dos moradores do Parque Mambucaba e que conta, sempre contará com o meu apoio, é a permanência, deputado Luiz Paulo, dos serviços, do cartório de notas que lá existe. quando eu fiz uma fala na entrevista com o programa do Robson Luiz, para quem eu mando um abração na Rota do Sol, eu expliquei para ele que eu estaria buscando um entendimento, uma reunião com o corregedor geral, o desembargador Marcos Basílio. E eu gostaria aqui de estar registrando a alegria que tive por ser recebida e tão bem recebida pelo corregedor geral do nosso estado, o desembargador Basílio, que se mostrou muito sensível com o que lá fui tratar para ele, porque os serviços que são prestados no Parque Mambucaba, no atendimento da população, principalmente aquela que é mais carente e que precisa acessar um registro de nascimento, um óbito, uma certidão de casamento, para estar se deslocando até o bairro do Frade, seria muito dispendioso, aquela pessoa que é mais vulnerável. E sensibilizado com a questão social que eu fui conversar com ele, ele sinalizou positivamente pela permanência do atendimento no Parque Mambucaba, também fiz uma reunião semana passada, na sexta-feira, com o tabelião do cartório do bairro do Frade, doutor Matheus, para quem eu também aqui aproveito e mando um grande abraço, se mostrou extremamente contente em poder estar participando dessa nova composição como um participativo na prestação de serviços para o bairro, e a Prefeitura de Angra do Geis, através também do nosso prefeito Fernando Jordão, que vai ser também um grande parceiro nisso, cedendo então agora um novo espaço para estar funcionando o atendimento da população. E hoje eu trago aqui essa fala porque pessoas fazendo uso de má-fé e prestando informações inverídicas para a população, dizem, deputado Luiz Paulo, e isso, muitas das vezes, a gente tem que trazer esse esclarecimento porque parte daqueles que foram eleitos também pela população. E dois, um vereador e uma vereadora da minha cidade querem colocar sobre os meus ombros a responsabilidade da organização dos serviços que são de competência do Tribunal de Justiça e que nem esta casa pode alterar a sua organização. Nem mesmo o governador Cláudio Castro pode mexer na organização dos serviços do Tribunal de Justiça. E esses cartórios estão sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça. Então, eu trago aqui esse esclarecimento porque eu acho isso de grande irresponsabilidade de quem está fazendo este movimento, levando informações contraditórias para confundir o entendimento principalmente de uma população para quem eu sempre trabalhei há mais de 25 anos com tanto carinho que é a população carente da minha cidade, aqueles que dependem dos serviços públicos. então, sabedora da minha responsabilidade, sabedora da competência do Tribunal de Justiça, sabedora da responsabilidade que tem esta casa legislativa também, com a qualidade dos serviços que são prestados à população fluminense, fui buscar através de reunião, mais uma vez aqui, friso, realizada nesta terça-feira com o corregedor-geral, desembargador Marcos Basílio, novamente agradeço, não só o senhor, mas como a sua equipe técnica que participou desta reunião, para que esses encaminhamentos fossem resultados num melhor entendimento. E aí, o desembargador usou uma fala muito propícia, deputado Luiz, e ele disse o seguinte, por mais que a gente analise muitas das vezes um projeto de lei, em algum momento nos fale um olhar. Por mais cabeças que se voltem, por mais olhares que se voltem para um texto, muitas das vezes nos falta um olhar. E esse olhar que a senhora trouxe para a nossa reunião, um olhar pelo social, foi fundamental. Então, aqui, os meus agradecimentos pela sensibilidade do nosso Corregedor-Geral, pela atitude também do tabelião doutor Mateus, ganha a população do Parque Mambucaba, ganha a cidade de Angra dos Reis. Meu muito obrigado, uma boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, deputada Célia Jordão. Próximo orador escrito é o nobre deputado Dionísio Lins, Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Como acrescenta a deputada Célia Jordão, dez longevos minutos. Quando o deputado se dirige aqui, eu queria saudar as pessoas que estão aqui em plenário, que vêm em busca de voto para aprovação do Projeto de Lei 935 de 2023, que trata exatamente de transformar aquele espaço fantástico que o Vossa Excelência conhece lá em São Cristóvão, em patrimônio cultural, turístico, histórico e gastronômico do nosso Estado, que é a nossa popular feira de São Cristóvão. Senhor presidente, em exercício, professor Luiz Paulo Corrêa da Rocha, senhoras e senhores parlamentares, toda assessoria, TV Alerje, presidente, eu venho a esta tribuna para agradecer, agradecer ao governador do Estado que nos deu olhar, vou usar os termos que a deputada Célia Jordão falou, nós estávamos atentos numa questão que era o terreirão do samba. O terreirão do samba, vossa excelência, inclusive, deu o parecer para nós favorável, o terreirão do samba que é classificado, efetivamente denominado terreirão do samba Nelson Sargento, localizado na Praça 11. Estava, senhor presidente, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, prestes a ser entregue à iniciativa privada. Eu tenho muito apreço pelo prefeito Eduardo Paes, não abro mão de dizer aqui, e acho que ele foi induzido a erro, ele não fez. Acho que o grupo que cuida da RioTur queria induzir o prefeito a erro, colocando na pauta simplesmente uma privatização de uma área tão bela que é a área cultural terreirão do samba Nelson Sargento. Nós tombamos, o governador sancionou e já está valendo a lei. Quero dizer que tombamos também, senhor presidente, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, o sambódromo, foi autoria nossa também. Tombamos as nossas escolas de Madureira, a Império Serrano, a Portela, estamos tombando também a intendente Magalhães, que também houve um outro equívoco. Alertei ao prefeito que ele não podia entrar nessa pauta que queriam a RioTur levar o desfile da intendente Magalhães para o centro da cidade, para o sambódromo, e já tinham eles um projeto de fazerem dez dias de carnaval. Eu não tenho nada a conta. Eu sou festeiro também, sou benemédio da Portela, benemédio da Império Serrano, então adoro. Agora, tirar da intendente Magalhães um desfile tradicional, coloquei para o prefeito, que é um risco sério, e ainda, meu querido e companheiro Luiz Paulo Corrêa da Rocha, e ainda alertei que quando o Conde tentou fazer isso no período com o metrô da nossa região, deu no que deu. Quando o candidato na época, ele hoje é comentarista da Globo, chegou e também tentou dizer que o nosso pessoal era suburbano, também deu ruim. E a população ali daquela região já tem esse convívio familiar. Quando tiraram e tentaram fazer um ganha-ganha, deu ruim. Então, agora, eu tive ciência que o prefeito nos informou que não vai aturar negócio de mudanças, porque, eu também disse, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, o senhor que foi vice-governador é um homem que cuida desse município como ninguém, eu também alertei. tirar de lá esse desfile tradicional ia ter um constrangimento grande com a população. A população desce com as cadeirinhas para assistir. A população aplaude. E aí, me parece que ele já disse que não vai ter mudança e o povo da região de Madureira, Zona Norte, Zona Oeste, terá, sim, a continuidade do Carnaval na Intendente Magalhães. E por que eu digo isso? Porque eu não sou engenheiro de obras prontas. Aprendi com o ministro Dornelis que mão que se aperta não se volta atrás. Aprendi com o ministro Dornelis que quando se dá a palavra a alguém não se volta atrás. Aprendi com o ministro Dornelis a reconhecer os atos quando os atos são legítimos e os atos são reparados. E aí eu tenho que dizer que estou feliz com o prefeito Eduardo Paz por ter atendido a reivindicação da Liga de Acesso de Escola de Samba da minha região. De modo que eu quero agradecer aqui a todos. Agradecer o meu companheiro Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar tem sido um guerreiro um companheiro desse parlamentar que não tem constrangimento. Não me diz não. Eu fico muito feliz com o jeito democrático de levar a casa. E quando a gente pede algo são algo de práticas republicanas. São algo que a gente precisa ter para dar o resultado à população. Como eu meu querido Luz Paulo Corrêa da Rocha me chamam de deputado da Guanabara porque só tenho voto na Guanabara. Então eu fico muito feliz se voltasse a Guanabara eu imediatamente se for biônico eu indico o senhor para ser o governador em exercício do novo estado da Guanabara. E assim só alegria. De modo que eu encerro agradecendo a Deus mais uma vez e dizendo a vocês que cada tombamento que a gente faz faz com respeito a população faz com condições de resgatar e não deixar o pobre ficar abandonado. O terreirão do samba o terreirão Nelson Sargento privatizarem onde a população cultural do samba vai para lá ao lado do desfile do sambódromo. graças a Deus o governador sancionou vai sancionar também a intendente Magalhães e é vida que segue. Tenho dito muito obrigado e quero dizer senhor presidente que a vereadora Vera Lins está também tombando pelo município o terreirão Nelson Sargento está tombando pelo município também já aprovou mas foi para o prefeito vou pedir o meu líder aqui Luiz Paulo Corrêa da Rocha para me defender para o homem sancionar lá porque a intendente Magalhães é uma questão de justiça para a zona norte e zona oeste. Tenho dito muito obrigado presidente. Deputado Dionísio Lins antes de encerrar já que fui morador muito tempo da chave de ouro no engenho de dentro uma das questões importantes para o carnaval é a descentralização os desfiles da intendente Magalhães chamam para o desfile uma população que necessariamente não vem no sambório e essa descentralização valoriza o morador e valoriza o bairro. Obrigado pelo depoimento de vossa excelência. Eu que agradeço o nome do presidente eu sou seu fã pelo seu talento e seu aluno para tirar nota 10. Muito obrigado. Em não havendo mais oradores inscritos está suspensa a sessão retornamos às 15 horas com a ordem do dia. Obrigado.